Só quem é líder em venda Chevrolet faz a melhor negociação sempre. CCV, quem vende mais, vende melhor. Batel, Bacacheri e Trevo do Tarumã. Olha que maravilha, você quer comprar um Chevrolet, não precisa rodar a cidade toda não. São 13 endereços, é um pertinho de você, não é, Mário Veigar? É, se você que viu a abertura aí, nós temos 3 lojas à sua disposição. É sempre uma CCV perto de você. Você não precisa caminhar muito e nem perder tempo, pegar trânsito para comprar Chevrolet. Nós temos 3 CCV à sua disposição. Uma aqui no Tarumã, uma na Avenida Batel Francisco Rocha e no Merasio Gertner, bem em frente ao Quartel, lá no Bacacheri, à sua disposição. Tá vendo só? Agora vamos falar de promoção, vamos falar de feirão Chevrolet na CCV, que é de arrasar. É isso mesmo, nesse final de semana vai ter feirão pela cidade toda. Mas o único feirão Chevrolet original é na CCV. Sabe por quê? Porque como nós somos líder de venda, Fábio, a GM escolhe a gente no final de mês. E a gente vai e fecha todo o objetivo, o nosso e o dela. Então, feirão Chevrolet nesse final de semana só tem um nome, é na CCV. Então, vem correndo para cá, porque eu quero te dar exemplos. Quer uma captiva maravilhosa para o final do ano? Aproveita. Captiva, taxa zero, no feirão, CCV, Chevrolet, nesse final de semana, vão estar abertos domingo. Com certeza. Lembrando, é toda a linha Chevrolet para você. É o feirão Chevrolet na CCV, é imperdível. Nós não vamos perder negócio. Pode vir para cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.